Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos lá pra mais uma aulinha. Olha que lindo que eu tô aqui, ó, meu chapéu do Mário. Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, vou ensinar vocês a fazer agora. Esse aqui que eu fiz é de TNT, tava em muitas artesãs aí fazendo, de vários modelos, mas dá pra fazer de tecido, de feltro. Vi artesã fazendo de feltro, colado, quem não sabe costurar pode fazer só colado. E esse aqui é de TNT que eu fiz, tá? Um TNT mais grosso, né? Não é aquele TNT fino. Fiz um TNT mais grosso, usei feltro aqui, mas vocês podem fazer de tecido, que esse molde que eu peguei é até de uma artesã aí que eu vi no YouTube, que eu gostei, não lembro o nome dela agora, mas eu peguei o moldezinho dela também, entrei no canal dela e adorei o jeito que ela fez. Ela fez, acho que de feltro, se eu não me engano. E eu fiz aqui de TNT, mas tem várias artesãs aí que estão fazendo o boné do Mário aí, que tem uma festa temática pra mim ir, né? Então, eu já fiz aqui, já garanti a mim aqui, com as artesãs aí do YouTube que estão fazendo bastante, né? Não tem vídeo novo, esse vídeo é antigo, então eu resolvi gravar um videozinho pra vocês aí do meu canal, aprender a fazer aí essa boina. Olha que linda que ficou, sinceramente, minha boina ficou muito fofa de TNT, gente. Nossa, ela ficou perfeita pra ir pra uma festa fantasia. E agora é carnaval aí, quem quiser aproveitar e fazer aí pro carnaval, é bem fácil. Vou deixar o molde aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar o meu molde lá no grupo do Facebook pra vocês pegarem, tá, meninas? Já mostro aqui o moldezinho e vamos pra aula, depois vocês podem fazer de qualquer tecido. Pode fazer de feltro, como eu falei, tem artesã aí, procura aí no canal que fez de feltro colado. Dá pra fazer de tecido, de Oxford, o tecido que vocês quiserem aí, porque o molde é bem fácil. Depois eu vou fazer até uma boina dessa pra mim, mas de outras cores aí pro inverno, ficou bem legal, ficou bonita, né? Menor, é claro, né? Que a do Mário é maior aqui. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Roserene Batista, sou aqui de Curitiba. E tô fazendo bastante coisas, tem bastante coisas aí no meu canal, bem legal aí, meninas, quem quiser, faço peso de porta. Ó, que lindo esse peso de porta que eu fiz, ideinha lá do Pinterest, não é minha, tá, meninas? Mas eu adaptei aqui do meu jeitinho, fiz aqui do meu jeitinho, bem linda. E essa aulinha aí tem no meu canal, pra quem quiser me acompanhar aí no meu canal, Roserene Batista. Então, aqui embaixo, meninas, vou deixar o molde pra vocês lá no meu Facebook, pra vocês pegarem o moldezinho da boina. E vou deixar um link também com esses pesos de porta aí, com todos os pesos de porta e mais. Tem mais de 20 aulas de peso de porta aí, pra vocês fazerem, quem gosta de peso de porta aí, fazer pra casa. Vou deixar aqui embaixo também essas aulinhas dos meus pesos de porta lá, a galinha que eu tenho. Me acompanhar aí no meu canal, então tá bom? Então, vamos pra aulinha pra não ficar muito comprida. Beijo, vamos lá aprender essa boina do Mário, linda, pra vocês aí. Tá aqui, meninas, o molde que eu vou deixar pra vocês lá no meu grupo do Facebook, ó. O molde é um círculo grande, tá, meninas? Até deixei cortado aqui pra adiantar, ó. É um círculo de 32 centímetros, até usei um pote meu, né, de referência. Mas é um círculo, e eu vou deixar o moldezinho pra vocês, cortado dele, deixar certinho. Eu já até cortei, adiantei aqui, né? Vou pegar aqui o que tá escrito tudo, ó. Sete centímetros aqui, ó, que é a parte de cima do Mário, tem que ficar maior, né? E aqui embaixo vai ficar quatro centímetros. Daí, aqui atrás, meninas, eu coloquei a abinha, né, do nosso bonezinho, que é essa aqui, ó, a abinha, tá? Essa tira que a gente faz aqui, ó, é essa tira que eu coloquei aqui, que é de 58 centímetros por sete de largura, tá? Ó, aqui que é dobradinha, né, ó, tá aqui, 58 centímetros, tá? Podem ver que aqui é maior, né, na parte de cima, que é a parte, essa parte aqui é maior, né, da nossa boina. E a parte de trás, que é menorzinha. Mas eu vou deixar pra vocês lá tudo certinho, lá no meu Facebook, esse molde aqui pra vocês. O círculo do meio que a gente corta, né, pra pôr a cabeça da gente, ó, dá 18 centímetros aqui de largura. Vou deixar o moldezinho aqui embaixo, na descrição do vídeo, lá no meu Facebook, pra vocês pegarem aí e fazer. Não é difícil, tá, meninas? Então, eu já deixei cortado o meu círculo aqui, como eu disse pra vocês, já cortei o meu meio aqui pra ir argilizando. São dois círculos, né, ó, como vocês viram, um círculo inteiro, que vai ser a parte de cima da cabeça, e aqui onde a gente vai pôr a nossa cabeça, meninas. Então, quando vocês forem cortar aqui, né, que tem os, com o moldezinho que eu vou deixar pra vocês, ó, eu fiz um molde aqui pra mim cortar, né, e fazer. Este círculo aqui que eu já cortei, deixei cortado, esqueci daí, tá, meninas? É o círculo aqui, ó, que eu aproveitei já, e já, ó, com a parte de dentro, eu já aproveitei pra fazer a minha abinha. Que é aquela abinha aqui, né, que vai na boina do Mário. Então, já aproveitei o círculo do meio, e fiz a minha abinha aqui, ó, já deixei cortadinha, ó, a minha abinha. E já também, já deixei cortado um círculo aqui, com a minha letrinha M do Mário depois, mas no moldezinho lá tem todos, passo a passo pra vocês fazerem. Que depois a gente coloca aqui, né, na parte de cima aqui, coladinho e costurado. Você pode costurar, pode colar, quem quiser colar, né, tem gente que colou aí essa parte, mas como eu sei costurar, eu vou costurar toda essa parte. O meu vai ser todo costurado, mas você pode colar também, tá bom? Fica daí a seu critério aí, se você quiser colar, pode colar também. Então, tá, já tá aqui cortado, aí o que que eu vou virar a câmera aqui, só pra mostrar essa parte aqui que eu já cortei o meio pra vocês. Vou virar a câmera aqui, meninas. Meninas, tô aqui de óculos, essa parte aqui como eu já cortei, só pra mostrar pra vocês, pra vocês. Eu vou tirar meu óculos aqui, pra vocês medirem na cabeça de vocês aqui, ó. Tá vendo, ó, porque essa parte aqui vai dentro, né, então vocês meçam aqui, ó. Se tiver muito justinha, é só cortar um pouquinho, bem pouquinho a coisa. Vocês vão cortando e vai medindo aqui na sua cabeça pra ver se tá bem, se tá bom e se entra, tá? Eu fiz um pouquinho maior, porque a cabeça geralmente de homem é maior. Deixa eu só virar aqui por causa do reflexo da janela, opa. Então, vocês meçam na cabeça de vocês, tá? Coloca aqui, ó, vê se tá legal. Porque eu fiz a minha primeira que eu fiz, que é aquela que eu tava ali, deixa eu mostrar pra vocês. A primeira que eu fiz, meninas, ela ficou menor. Ela ficou bem justinha, ó. Ó. Ela ficou bem justinha. Ficou certinha pra minha cabeça. Então, se fosse pra cabeça de um homem, já não ia servir. Mas ficou bem justinha pra mim. Então, por isso que eu peço pra vocês cortarem e medir na cabeça de vocês, ó. A segunda, eu já arrumei meu molde, que é aquele molde que eu tô ali pra vocês, ó. Ela já entra com mais facilidade, ó. Eu vou pegar a verde ali. Ó a verde que eu fiz do Luíde, que bonita, ó. Ela já entra com mais facilidade. Por quê? Porque eu aumentei aqui, aumentei, que nem eu falei pra vocês. Coloquem na cabeça de vocês, por isso que eu virei a câmera aqui só pra vocês verem. Meçam na cabeça e vê se tá bom antes de vocês fazerem, ó. Essa entrou bem mais fácil, porque eu fiz isso. Nessa primeira eu não fiz, então, ela ficou bem justinha na minha cabeça. Então, se for pra cabeça de um homem, já não vai servir, tá? Então, vocês façam esse testezinho aí. Meçam na cabeça e daí vocês vão pra parte que agora a gente vai fazer, tá bom? Vou pôr meu óculos aqui, senão eu não enxergo, né? Costureira geralmente usa óculos. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ficou bem legal a bonha de EVA. Mas ela é bem grossa, ela não é muito transparente, ó, tá vendo? Porque ela é bem grossa. A minha do Luíde também eu tinha feito bem grande, depois eu tive que diminuir aqui atrás, ó. Tá? Então, por isso que eu falei pra vocês, meçam na cabeça de vocês pra ficar bem certinho, tá bom? Vamos lá então pra não ficar muito comprida essa aula aí pra vocês. Então, tá aqui, tá meninas, cortado. Então, vocês vão cortar também a tira, aquela tira larga de sete centímetros de largura por cinquenta e oito de comprimento, tá? Porque depois a gente vai dobrar e vai passar um zigue-zague aqui. Quem não quiser, aquilo que eu já falei, tem a olhinha que dá pra colar aí o feltro. Tem gente que só fez colado. Essa olhinha aqui eu vou fazer toda costurada porque eu sei costurar, tá bom? Então, daí a gente vai dobrar, ó, tá vendo que ela não vai ficar assim, né? A gente vai fazer aqui e vai passar uma costura nela até o final, que ela vai ficar assim, ó. Já até adiantei uma aqui, ó. Passei um zigue-zague na minha, ó, e costurei até o final. Já deixei pronta essa parte. Essa aqui também é a mesma coisa que a nossa abinha, ó, são duas abinhas. Então, vou costurar aqui, toda em volta, e ela vai ficar assim, ó, costuradinha. E daí a gente só vai desvirar. Essa aqui é a nossa abinha. Então, eu já costurei a abinha e já costurei a parte do nosso tecido que vai ficar dentro, tá? Que é a nossa faixa que a gente vai pôr em volta. Já adiantei aqui, meninas, pra vocês, pra vocês, é, pra ficar mais rápido a olhinha. Então, já costurei a minha abinha, ó, vai ficar abertinha. Aqui dentro, depois a gente pode pôr um TNT, TNT não, perdão. Pode pôr um EVA, você corta em volta, né? Pode pôr um EVA ou pode pôr feltro mesmo, só pra ela ficar, é, ficar mais durinha, assim, ó. Ela vai ficar mais durinha, porque eu coloquei um, um, eu coloquei feltro dentro aqui, ó, dela, tá? Vai ficar a minha abinha, mas vocês podem colocar também EVA. Quem quiser deixar mais durinha a abinha do chapéu, pode pôr EVA. Eu coloquei feltro, vocês fiquem à vontade, pode pôr EVA aqui também, tá? Se quiser que fique mais durinha a sua abinha. Então, vamos lá, já adiantei aqui, tá? Nossas abinhas. Já deixei pronta a minha abinha. E o que que a gente vai vir aqui com o molde agora? Vou medir o meio, né? Porque vocês viram que eu medi, deixa eu tirar aqui essa parte de cima. Eu vou medir o meu meio aqui, ó, menina, bem certinho. Agora, ó, deixa eu só arrumar, ver se tá bem certinho o meu meio. Vocês vão medir o meio da boina de vocês, que ela tá cortadinha aqui, deixa eu ver. Ó, tem que ficar certinho, aqui, achei o meio. Mede o seu meio aqui, tá? Da parte cortada. E daí, você só vai fazer aqui, vai fazer assim, ó. Né, ó. Vou medir aqui, ó, quatro dedinhos e vou fazer uma dobrinha aqui pra me encosturar, meninas. Marco a dobrinha pra me encosturar. E aqui, ó, tá vendo o meu meio ali, tá marcadinho o meu meio, aqui não dá pra ver. Quatro dedos e... Porque o chapéu do Mário tem um detalhezinho, né, cortado ali, costurado. Então, a gente vai fazer esse detalhezinho aqui, ó. Pode costurar daí só a pontinha, eu já vou mostrar pra vocês, ó, ficou assim. Tá bom? Então, eu vou ali na máquina, vou passar uma costurinha aqui, ó. Passar uma costurinha aqui e vou passar uma costurinha aqui. Esse aqui, meninas, é esse detalhe aqui, ó. É... Esse detalhe aqui, ó, no chapéu. Essa costurinha, tá vendo, ó? Que vai ficar aqui, ó. É essa costurinha que a gente tá fazendo que vai ficar no chapéu do Mário ali o detalhezinho. Tá aqui, meninas, já cortei, já costurei. Só fiz ali um pezinho de máquina ali, ó, de meio centímetro, ó. Que é aquele detalhezinho que eu falei pra vocês do chapéu do Mário. Agora, eu vou pegar a parte de baixo do meu... Da minha boina, ó. Isso, já vou costurar aqui, meninas. Vou alfinetar aqui, ó. Agora, eu vou alfinetar. E já vou costurar. Vocês viram que diminuiu, né? Diminuiu por quê? Por causa das pences que eu fiz ali. Mas a gente daí vem com a tesoura e corta aquela parte ali que ficou maior. Não tem problema, que a gente vai diminuir um pouquinho. Por causa da pence que a gente fez aqui, ó. Da boina do Mário. Ah, não acredito que não tá costurando. Não, não acredito nisso. Acabou minha linha aqui na parte de baixo da minha bobina, meninas. Já volto aí. Vou colocar a linha aqui, daí a gente já volta com a linha, tá bom? Erro de costureira, né? Não olhar aqui com pressa. Minha bobina tava sem a linha vermelha. Mas é isso aí. Acontece. Vamos lá, então. Tá aqui, meninas. Já costurado, né? Que tinha acabado a minha linha, como eu tô fazendo muita boina vermelha, acabou minha linha e eu não olhei. Erro de costureira, né? Mas acontece. Como eu tô fazendo muita vermelha, daí acabou a linha e eu acabei não olhando lá minha bobina, né? Mas tá aqui, ó. Costurei. Tá? Passei, costurei normal. E fiz um zigue-zague pra ficar bem bonitinho a nossa... A nossa boina, né? Ficar com acabamento bem bonitinho. Depois eu vou cortar ali aquele fiozinho. Como eu fiz essa abinha aqui, meninas, esse... Essa pensinha aqui, é claro que deu uma diminuída aqui um pouquinho. Então, vocês experimentem de novo na cabeça, ver se ficou bom. Qualquer coisa, cortem daqui pra baixo. Corta assim, pouquinha coisa, bem fininho. Só tira uma tirinha, bem pouquinha coisa, tá? E meçam na cabeça de vocês de novo pra ver se ficou legal, tá? Porque como a gente fez essa pence, é claro que o círculo aqui diminui. Então, experimentem de novo e abre um pouquinho. E daí, vamos lá pra nossa costura do nosso que a gente já fez, né? Daquela tira que eu já costurei aqui, deixei adiantado, né? De sete centímetros, ó. Já passei um zigue-zague. E agora, só vou pegar aqui o meu meio, né? Que tá aqui, que eu dividi ela no meio, né? Pra saber bem o meio certinho. E vou pegar aqui a minha tira por dentro, ó. E vou, se vocês quiserem alfinetar ela toda em volta pra costurar, tá? Mas eu vou costurar direto. Agora, só vou pôr por dentro, ó. Tá vendo, ó? Tá do lado avesso mesmo, tá, meninas? Peguei minha tira, coloquei aqui e vou costurar toda em volta dela agora, tá bom? Vou costurar até o final, ó. Tá vendo, ó? Quem quiser alfinetar, como eu falei, eu não vou alfinetar. Já vou colocar, já vou pôr na máquina e já vou costurar ela toda em volta. E já vai tá quase pronta a nossa boina, gente. Ó, meninas, tô cortando pra vocês verem que é bem pouquinho mesmo, tá? Porque eu medi na minha cabeça e ela já deu uma ajustadinha. Como eu vou fazer pra um homem essa boina aqui, então, eu vou aumentar um pouquinho, porque a cabeça de homem é maior. Então, ó, toda a minha circunferência da cabeça, eu vou cortar aqui, ó, bem fininho, só pra aumentar aqui um pouquinho, ó. Como eu cortei bem fininho mesmo, tá? Aí, vou experimentar na minha cabeça, vou deixar um pouquinho maior, porque como eu falei pra vocês, é cabeça de homem e de cabeça de homem é maior. Então, eu tenho que aumentar a minha circunferência aqui do meu círculo, tá bom? Tá aqui, meninas, já costurei, ó, pode ver que faltou ali um pouquinho, mas não tem problema, né, que como eu falei pra vocês, daí eu só junto aqui, ó, e costuro, tá? Mas deixa eu só mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó, costuradinho, e como, ó, viu como ficou com o zigue-zague, ficou bem bonitinho ali, ó, o acabamento, ó. Mas eu já cortei, já costurei toda aqui, ó, elas pra vocês, tá bom? Eu deixei abertinho aqui, pra quem vai costurar, é, tem a cabeça menor, pode emendar e costurar aqui, não tem problema, ó, vai ficar ali um, uma dobrinha, ó, mas não vai aparecer nada, tá? Eu deixei abertinho, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Pra quem tem a cabeça grande, ó, eu não costurei até o final, viu, que eu dei um zigue-zague ali, ó, e coloquei uma cordinha aqui, vocês podem pôr fitinha, porque essa aqui, como eu fiz maior, eu coloquei uma cordinha, que daí a pessoa pode ajustar na cabeça. Ela vai, ó, dar uma apertadinha e daí vai ajustar na cabeça, tá? Então, por isso que eu fiz assim, eu deixei abertinho aqui, que nem essa que eu fiz aqui, porque como a cabeça de homem é maior, né, aí aqui eu posso ajustar pra cabeça de mulher, né, vocês podem pôr uma fitinha. Aqui eu pus um cordãozinho vermelho, mas se vocês quiserem, vocês podem pôr uma fitinha, ó. Eu dei um zigue-zague ali, como eu fiz aqui, ó, essa aqui ficou bastante, ficou bem grande, mas é só eu juntar aqui, ó, e daí eu só vou passar um zigue-zague aqui, ó. Só passo um zigue-zague até metade, que nem ficou essa aqui, ó, pode ver, ó, porque daí eu vou pôr uma fitinha que a pessoa pode ajustar na cabeça, eu achei bem melhor assim, tá? Ó, deixei abertinho ali, e só vou passar um zigue-zague aqui, ó, bem no meinho, vai ficar uma dobrinha bem pequenininha. Essa aqui ficou maior, né, as outras ficou bem menor, ficou bem pouquinha coisa, daí eu só juntei aqui e passei o zigue-zague ali, e depois passei a cordinha pra pessoa ajustar na cabeça. Foi um jeito que eu fiz pra servir na cabeça de mulher e de homem, então, por isso que eu fiz assim, tá? Mas como se você for fazer pra sua cabeça mesmo, você pode vir aqui e costurar todo. Que nem a minha aqui, ó, tá vendo? Ó, a minha eu costurei toda ela, tá? Essa aqui ficou bem certinha pro tamanho da minha cabeça. Como eu tô fazendo pra cabeça de homem e mulher, por isso que eu fiz com a cordinha, tá, meninas? É uma coisa aí que daí pode ajustar, né, porque a cabeça de homem é maior, né? Então, eu só venho aqui, ó, e vou lá na máquina e só vou ajustar. Vou passar uma costurinha aqui e passar a cordinha, e daí a gente já vai fazer a nossa abinha do Mário. Tá aqui, meninas? Só fiz ali, né, que vocês viram que ficou grandinho, né? Só juntei e costurei ali a pontinha, que depois eu vou pôr uma linha vermelha, vocês podem pôr uma fitinha, que vocês quiserem aí, pra pessoa amarrar. Eu achei assim, bem melhor, que daí a pessoa pode ajustar. Vamos pra fazer a nossa abinha aqui? E, como eu disse pra vocês, vocês podem colocar TNT dentro, eu vou colocar feltro vermelho mesmo. Vocês podem colocar o que vocês quiserem pra nossa abinha aqui do nosso bonezinho ficar mais durinha. E daí a gente já vai costurar aqui e já vai tá pronta a nossa boina do Mário. Lá no moldezinho eu vou deixar, então, o Mzinho aqui com o círculo do Mário, pra vocês fazerem lá, se vocês quiserem, o moldezinho lá no Facebook. E esse M aqui, ó, é de TNT, tá? Que eu cortei mesmo, duplo. E só vou costurar aqui no meu feltro, ó. Vou costurar em volta e depois vou costurar ali, vou cortar o círculo e vou costurar em volta da minha boina também, tá? Então, já vou costurar aqui o meu M e já vou pegar um feltro pra gente colocar aqui dentro e passar um zigue-zague aqui e já vai tá pronta a nossa boina. Tá aqui, meninas, ó, passei o meu zigue-zague, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó, da minha abinha. E costurei o meu M, é de TNT mesmo, tá? Ó, costurei meu M. Vou recortar aqui em volta. E daí, a gente já vai finalizar. Quem quiser colar, pode colar. E quem quiser costurar, pode costurar, tá? Pra vocês verem como que vai ficar. E daí, já vai ficar finalizado aí a nossa boininha. Ó, que linda que vai ficar a nossa boina do Mário. Linda, né? E bem feitinha, né, meninas? Vou cortar aqui as linhas aqui. E daí, você pode colar ou você pode costurar como eu costurei. Vamos pôr aqui a nossa abinha aqui pra terminar. Agora, a gente vai pegar, tá? Tá certo do lado direito, ó. Pode ver que ficou o zigue-zague aqui, ficou bem bonitinho, ó. Por isso que eu passo o zigue-zague na tira, porque daí fica um acabamento bem bonitinho, né, meninas? Fica bem legal. Agora, eu vou posicionar, ó, do meu lado direito mesmo. Vou ver aqui, ó, minha boina, ó, minhas dobrinhas que eu costurei. Medi bem certinho aqui, ó, bem no meio, ó, tá? Vou colocar aqui um alfinete, só pra segurar aqui, pra gente costurar. Ó, tá aqui. Deixa eu ver se tá bem certinho ou não. Deixa eu tirar esse aqui. Posiciona bem no meio, bem certinho, vê se tá... Aqui tá certinho. Minha abinha. Pra gente costurar agora. Agora, só vou vir e vou costurar aqui, ó, meninas. E já vai ficar pronta a nossa boina do Mário. E tá aqui, meninas, já até costurei, ó, coloquei o alfinetinho pra segurar. Quem quiser pode colar, tá? Quem não sabe costurar, pode colar aí também. Mas olha que linda que ficou. Ó, bem costuradinha ali, ó, tá vendo? Passei um zigue-zague aqui. Depois eu só venho com uma colinha aqui, passo em volta pra não descosturar, ó. Tá vendo? E já tá pronta aqui, ó, a nossa abinha também que eu costurei, tá vendo? Porque daí eu só vou virar, ó. Passo até a mão aqui, ó. Pra ela já ficar com a dobrinha do nosso bonezinho. E tá feito o nosso boné do Mário, gente. Agora eu só vou passar a minha linhazinha aqui. Como eu passei aqui, ó, nas outras, pra diminuir, né, que nem eu falei pra vocês, ó. Por isso que eu deixei. Porque aí a pessoa pode ajustar, ó, tá vendo? Na cabeça, se ficar grande. Por isso que eu deixei abertinho. Mas quem quiser costurar, pode costurar todas, tá, menina? Meninas, eu deixei assim, hein? Porque é a cabeça de um homem, então, a pessoa daí pode ajustar. Mas ficou bem linda aí, gostaram, meninas? Me diz aí nos comentários se vocês gostaram. O moldezinho é de uma artesã, como eu disse pra vocês, eu peguei aí do canal. Adaptei pro meu jeitinho, cada artesã muda, né, um pouquinho. Eu mudei aqui do meu jeitinho, costurei, né, mas tem muitas artesãs ótimas aí. Porque eu tava procurando um vídeo de boina. Um beijo pra todas as artesãs do YouTube, que eu achei o videozinho. E esse moldezinho também é de uma amiga, colega aí, artesã também, que eu peguei. E adaptei aqui pro meu jeitinho. E vou deixar pra vocês lá no Facebook, quem quiser pegar também, tá? O moldezinho. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E tá aqui pronta a nossa boina de TNT. Esse molde vocês podem fazer de tecido, meninas. Vou fazer uma depois de Oxford, preta, vermelha. Posso fazer até pro inverno, né, porque é uma boina, né. Se você não colocar abinha, ela vai ficar uma boina pra você usar aí até no inverno, se você quiser. Porque o moldezinho é bem bonito, é só não colocar abinha, né. Pode fazer com abinha também, quem quiser. Mas olha, ficou perfeito, não ficou linda? Eu amei a minha boina aí. Um beijo pra todas as artesãs aí, que eu procurei o vídeo. Assisti vários vídeos, como eu disse pra vocês, pra gravar esse videozinho aqui no meu canal. Então, não é mérito meu, tá, meninas? É de todas as artesãs aí do YouTube. Fiz um vídeo aqui pra gravar pra vocês. Fiz do meu jeitinho, do meu modelo aqui. Adorei. E vou usar na minha festa de aniversário. Vocês podem usar aí no carnaval também. Vou virar minha câmera aqui pra falar com vocês, tá, meninas? Virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Vou tirar meu óculos, se não dá pra apoiar a boina. Né? Deixa eu baixar minha cadeira aqui também. Gravei o videozinho pra vocês. O que vocês acharam aí, meninas? Eu amei esse molde dessa boina. Vocês podem usar aí do jeito que vocês quiserem. Podem usar até assim, ó. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. É, na janela. Eu amei o molde. Vou deixar pra vocês lá, que nem eu falei. É das minhas amigas aí do YouTube. Beijo, meninas artesãs, lindas, maravilhosas. Que eu procurei pra fazer aí, ó. Como ele ficou bem larguinho, ó. Daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Pra vocês fazerem com cordinha. Fica bem melhor. Que daí vocês podem ajustar na cabeça de vocês aí. Fiz a do Luíde aqui, ó. Eu, sinceramente, gostei muito da do Luíde. Põe uma camisa verde. Fica... Ó, vocês podem usar do jeito que vocês quiserem. Podem fazer assim. E podem deixar que nem um cap de policial mesmo. Que fica um cap de policial. E ficou bem feitinha, né, meninas? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou bem feitinha. Adorei. Adorei. Tô fazendo várias porque é aniversário do meu sobrinho. E a gente vai se vestir aí de Mário e de Luíde. Pra usar no carnaval. O carnaval tá chegando, né? Tô gravando agora em fevereiro. Dia 13 já é carnaval aí de fevereiro. Tá? Um beijinho pra vocês. Me diz aí nos comentários se vocês gostaram. Entrem no meu canal aí que tem bastante aulinha interessante pra vocês, tá? Essa aqui eu adorei. O que vocês preferem? Luíde ou Mário? Eu amei as duas. Amei. Ó, é porque eu tô com a camisa vermelha, né? Daí fica mais... Fica legal ficar combinando com a camisa vermelha. Adorei. Me diz nos comentários aí, meninas, se vocês gostaram. Tá? Um beijo pra todas as artesãs aí que não foi a ideia minha, tá? Tirei aí, como eu falei pra vocês, um vídeo que eu vi das minhas amigas artesãs. Tem de ferro, tem de TNT, tem de vários modelos aí. Depois eu vou fazer de Oxford, que eu adorei. Mas eu fiz de TNT, como é um tecido barato, né? Fiz um TNT mais grosso, mas eu gostei do resultado, porque ficou bem bonita. Adorei. Olha, ficou perfeita de TNT. Então, dá pra fazer de TNT, dá pra fazer pra vender. Vou fazer pra vender também. Então, é bem legal. Beijo, meninas, e até a próxima aulinha aí. Beijo. Tchau. 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 Tchau.